Olá, olá, saudações. Vamos pedindo assim as forças do alto para nos proteger, nos dar luz e nos dar as boas vibrações. Hoje eu quero que a gente reflita sobre a natureza. Algo assim que eu preparei e escrevi. Saudações e axé para todos. Independente da sua religião, a reflexão é pertinente. Se a natureza é capaz de filtrar com o tempo a água suja ou poluída que contaminamos ou produzimos, eu pergunto, como é feito esse filtro? Pela terra, solo, pelas próprias propriedades contidas na natureza, que também é agregada por requícios das ervas da natureza. Algo feito por Deus, nosso divino Criador. Por analogia, assim como o que contém no solo, que é também um certo depósito das ervas que filtram a água, certamente as ervas, quando conhecidas e usadas na adequação certa, também propiciam a limpeza da nossa matéria, contendo certas propriedades também de limpeza espiritual. Pois bem, nós temos tantas faculdades, tantos estudos, e aí é preciso preservar a vida. Como aprender tantas coisas que são importantes, mas que são de uso secundários, e não saber lidar e saber trabalhar, sim, com aquilo que é principal, a humanização do ser humano. A natureza, ela é tão boa e generosa, que a própria água suja, irradiada pela poluição que fazemos, pela sujeira, pela urina, pelos elementos químicos, com o tempo, a natureza, no seu tempo e do seu jeito, ela filtra e se transforma em uma água límpida e pura. Ela é generosa. Só que se nós não esperarmos o tempo da natureza, e usarmos ela da maneira adequada, é claro que muitas consequências virão, como nós já temos aí, presente. O ar quente, faltando água em boa parte do mundo, e tantas coisas, assim, que precisa criar consciência e amor, assim, as coisas das quais, assim, nós dependemos dela. O planeta está esquentando, e as consequências estão advindo disso. O homem tem maltratado, de um modo geral, tudo isso. Que a gente possa fazer a nossa parte, amar a natureza, desde o microcosmo até o macrocosmo. E assim, nós teremos muito mais vida na nossa vida. A quem ama a natureza, nos altos céus, será reconhecido pela bondade da sua consciência, de ter amado e respeitado o Papai do Céu, até no microcosmo. O microcosmo. Axé, um abraço, e fique assim com Deus, nas forças e nas energias do alto. Até mais.